Como é feita a medição dos metros cúbicos de água das cataratas do Foz do Iguaçu? Todo mundo quer saber isso. Boa pergunta. Inclusive quem mandou ela foi o Ricardo Cardoso. Ele quer saber como o pessoal sabe quantos litros de água passa por segundo ali. Vamos entender. A medição da vazão das cataratas do Iguaçu são medidas por meio de algumas estruturas feitas em concreto. Ela tem uma abertura retangular no centro dela. A água passa por essa abertura e é coletada através de um reservatório, que é medido periodicamente. No caso das cataratas do Iguaçu, esse equipamento está localizado na garganta do diabo, que é onde tem a maior queda de todo o conjunto ali. A medição dessa vazão é realizada em metros cúbicos por segundo. E se nós convertemos isso em litros, aí chega aos seguintes números. Em um dia normal, queda de água cai ali em média 1,5 milhões de litros de água por segundo. Tem noção? 1 milhão e meio de litros de água por segundo. Claro que essa vazão muda de acordo com a época do ano. Em período de chuva, que geralmente acontece de outubro a março, o número eleva muito. Pode chegar a 8,5 milhões de litros de água por segundo. Quase nove. Que coisa. Agora, no período de seca, de 8 milhões e meio, cai para 500 mil litros por segundo. E o período de seca vai de abril até setembro. Que doideira, hein? É uma vazão de água considerável. E é através desses medidores feitos em concretos que as pessoas sabem qual que é a vazão de água. A bússola sempre aponta para o norte, beleza? Isso é fato. Agora, se eu estiver lá no polo norte, para onde que a bússola vai apontar? Boa pergunta. A bússola geralmente aponta para o que nós chamamos de norte magnético. Quando nós estamos, por exemplo, no polo norte, a agulha fica meio que confusa. E aí ela vai apontar para baixo. Para baixo? Para baixo? Por que para baixo? Porque a bússola aponta para o norte magnético, não para o norte geográfico. Então, se você for para o polo norte, por exemplo, se você estiver em uma área alta do polo norte geográfico, o polo norte magnético vai estar embaixo de você. E é para lá que a bússola vai apontar. Ela não vai apontar para uma direção norte, sul, leste, oeste, como nós estamos acostumados. Uma coisa que é importante notar é que o polo norte magnético não está no mesmo lugar do que o polo norte geográfico. Por isso que gera essa confusão na bússola. Muita gente que vai viajar para o polo norte, a trabalho, porque ninguém vai viajar para o polo norte para passeio, geralmente leva um GPS e não bússola. Justamente porque lá perto do polo norte ela começa a se comportar de modos diferentes do normal. Começa a apontar para lugares inesperados. Como que foi construída a cidade da Itália chamada Veneza? Será que ela foi construída desde o início no meio da água? Se foi, como é que eles conseguiram fazer um monte de prédio de casa no meio da água? Boa pergunta? Enviada pelo Gilfran Souza. Vamos então descobrir? A cidade de Veneza foi construída no século V, depois de Cristo. Ou seja, 500 anos depois de Cristo. Ela foi construída por refugiados que fugiram das invasões bárbaras da Itália. A região onde a cidade foi construída é uma lagoa formada pelo mar Adriático. Ela é composta por mais de 100 pequenas ilhas. Os primeiros habitantes de Veneza ocuparam inicialmente as áreas secas das ilhas. Mas à medida que a população ia crescendo, a cidade também foi se expandindo para as áreas alagadas. Por isso, os venezianos desenvolveram técnicas de engenharia que permitiam construir em terreno pantanoso. Uma das técnicas que eles utilizavam era a de ensecadeira, que consistia em construir um muro de contenção ao redor de uma área alagada, justamente para secar a água. Depois que a água secava, a área era preenchida com terra, permitindo assim a construção. E por meio dessa técnica e de algumas outras, os venezianos começaram a expandir o território de Veneza, construindo casas e mais casas, prédios, sobrados... E hoje simplesmente se tornou um dos cartões postais da Itália. Hoje, para qualquer lado que você tem que andar em Veneza, você tem que andar com aquelas gôndolas. Senão você não vai para canto nenhum. Hoje ela está no meio da água. Mas quando iniciou, não era. Era seco. Eram partes das ilhas que eram secas. Claro, depois foi expandindo e teve que fazer esses processos aqui de fechar, acercar a água, para esperar aquela área secar, encher de terra e aí construir.